As casinhas do casimbreio. Vem, vem, vem. Chega, chega, chega. Cai. Cai, não. Botei. Amigo, isso aqui é um helicóptero. Voa, desgraça. Impede de voar, meu irmão. Tu é doido. Ele levantou o voo, a gente morre. Tá medo da festa. Não é medo, não, velho. Erra a realidade. Nossa realidade não é da melhor. A casinha aí de trás, aí, ó. Essa pequenina do lado do helicóptero. E a dota.